O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinham apenas um pão, consigo no barco, Jesus os advertia dizendo, Atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a discutir entre si, por que não tinham pães? Percebendo, Jesus perguntou-lhes, Por que discutis de fato de não ter dispães? Ainda não entendês nem compreendeis? Tendo os olhos não enxergais, tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembreis? Quando repartis cinco pães para cinco mil pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam eles, doze. E quando repartis pães com quatro mil pessoas, quantos cestos recolhestes? Sete. E ainda não entendês? Disse Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É, os discípulos também tinham dificuldades. Dificuldade de entender o que Jesus dizia e fazia. Eles presenciaram duas multiplicações dos pães e mesmo assim não compreendiam. Presenciaram duas grandes partilhas, dois grandes milagres, mas parece que não tiveram maturidade para entender o significado da multiplicação. Por quê? Como o Senhor está falando isso? Porque entre eles teve uma perenga. Eles foram para outro mar e alguém esqueceu de levar comida. Algo bem doméstico. Esqueceram de levar comida. E parece que tinha uns que comiam mais que o outro. E começaram a brigar por pedaço de pão. E Jesus, como mestre, puxa a orelha deles. Ei, vocês não entenderam o que na partilha sobra para todo mundo? Interessante, não é? Pelo menos eu fico feliz de saber que não sou só eu que sou cabeça dura. Que até os apóstolos eram. Mas isso não é justificativo. Porque hoje nós temos muita, muito mais informação. Apenas nos falta maturidade. E nessa terça-feira de carnaval, já quero alertar. Amanhã é quarta-feira de cinzas. Quando termina o carnaval, Padre? Hoje à noite. À meia-noite. Não tem negócio de passar madrugada. Acaba à meia-noite. À meia-noite de um já é quarta-feira de cinzas. Dia de jejum. Como viver o jejum? Você tira uma refeição. Posso tomar café? Pode. Aí você tira. Diminui o almoço e a janta. Evite regalias. Jejum. Não é um jejum absoluto. Jejum parcial. Amanhã, a partir da meia-noite, um de hoje. Abstinência de cargo. Claro que não se justifica você comprar bacalhau, camarão. Olha lá um zoiudo estralado. Aí sim é penitência. Antigamente haviam muitos dias de penitência. A igreja só pede dois. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Então, pelo menos nesses dias, respente. Hoje, meia-noite e um. Começa quarta-feira de cinzas. E amanhã, para valer a quarta-feira de cinzas, procure uma igreja. Certamente, na sua cidade, na sua comunidade, na sua paróquia, tem igreja. Então, amanhã, se programe de ir à missa. Ah, mas eu vou e levo cinza para o meu filho. Só se ele estiver doente. Só se alguém da família estiver impossibilitado. Mas, por preguicite, não se justifica. Toda quinta-feira, nós rezamos pelos doentes e não será diferente hoje. Neste feriado de carnaval, abençoai, Senhor, os enfermos. Furai, aqueles que estão com ferida no coração. Ferida na alma. Ferida no afeto. Ferida no sentimento. O Senhor esteja com Deus. Ele está no meio de nós. Abençoai e santificai a água, a roupa dos enfermos e as pópulas de família. Abençoai e santificai as famílias. Hoje, principalmente, os que vão sem viagem. Agora começam os engarrafamentos. Que a bênção de Deus recaia sobre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai e santificai a água, 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 Legenda Adriana Zanotto